Flamengo e Internacional fazem nesse domingo a final antecipada do Campeonato Brasileiro. Final porque se o time gaúcho venceu o jogo, ele já é campeão brasileiro domingo e nem precisa da última rodada. Se o jogo terminar empatado ou se o Flamengo sair vitorioso, a decisão fica para a próxima quinta-feira quando o Flamengo pega o São Paulo no Morumbi e o Inter pega o Corinthians jogando no Beira-Rio. É um jogo decisivo, é o líder contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vamos projetar essa partida, vamos falar sobre o que pode acontecer, vamos desenhar os times, vamos trazer detalhes e bastidores desse confronto que pode marcar o jogo do título do Campeonato Brasileiro. Eu sou Cristiano Oliveira, seja bem-vindo a esse canal aqui no YouTube. Se você não está inscrito, faça isso agora. Clique aqui embaixo em inscrever-se, ative o sininho de notificações e deixe o like desde já, agora, para a gente começar a falar sobre esse jogo. Tá certo? Inscreva-se, deixe o like e vamos lá. Inter e Flamengo. Flamengo e Inter, jogo no Maracanã, eu quero começar com as escalações. Flamengo na tela, para a gente começar a projetar esse jogo, o time do Rogério Cine. Hugo vai ser o goleiro. Na direita, o Isla, você observa que tem uma dúvida na zaga, o William Arão ou Gustavo Henrique. O William Arão é titular, mas ele quebrou o dedo num acidente doméstico essa semana, se ele não jogar, quem entra é o Gustavo Henrique. E aí você pode pensar o seguinte, tá, Cristiano Oliveira, mas um zagueiro por outro não muda nada. Não, não, muda sim. E depois da escalação eu quero falar sobre essa mudança. Seguindo o time, o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz pela esquerda, por dentro, os volantes, o Gerson com o Diego, Everton Ribeiro, a Rascaeta, e na dupla de frente, o Bruno Henrique com o Gabigol. É o timaço esse do Flamengo. Volta pra mim, vamos lá. Se não jogar o William Arão, joga o Gustavo Henrique. O que que muda? Ah, um zagueiro por outro. Não é só isso. Esse Flamengo, e daqui a pouco eu faço o mesmo procedimento com o Inter, calma aí, esse Flamengo, ele é um time que tem uma obsessão, uma estratégia, uma ideia de tomar a iniciativa, de propor as ações do jogo. Por isso, o Rogério Senna improvisou o William Arão como um zagueiro. O William Arão é um volante de origem. O próprio Rodrigo Caio, no São Paulo, ele é um volante de origem, ele vira zagueiro depois. Mas são dois volantes de origem que sabem sair pro jogo. O William Arão sai jogando, ele tem como base aquela função do primeiro volante, que dá o passe, que quebra as linhas de marcação. E o Rodrigo Caio é um sujeito que volta e meia, arranca com a bola, conduz a bola e com base nessa condução, ajuda a levar o Flamengo pro ataque também. A saída de bola do Flamengo funciona mais ou menos assim. Fica o Rodrigo Caio, o William Arão sai, o Felipe Luiz fecha como um terceiro zagueiro. Por dentro, ditando o ritmo do time, tomando essa iniciativa, o Gerson e o Diego. E o Isla, que é o lateral direito, se projeta como um ala. Pelo outro lado, pela esquerda, fica o Arrascaeta, junto com o Bruno Henrique, fazendo aquele vai-vem. O Gabigol com muita liberdade pra circular. Na direita, bem aberto o Isla e o Everton Ribeiro naquele movimento da direita pra dentro. Observa que esse Flamengo tem o seguinte, se pegar aquele desenho que eu coloquei aqui. Pra direita, todos os jogadores são canhotos. O Gerson é canhoto, o Everton Ribeiro é canhoto, o Gabigol é canhoto. E pra esquerda, todos são destros. Jogam com o pé trocado. O Diego é destro, o Arrascaeta é destro e o Bruno Henrique é destro. Isso não acontece por acaso. Isso não é coincidência. O Flamengo tem como ideia fechar. O Flamengo tem como ideia afunilar. Pra dar espaço, especialmente na direita, pro Isla aproveitar. E na esquerda, pra fazer essa jogada de infiltração pra bola chegar ou no Bruno Henrique ou pro Gabigol, que tá fechando pelo lado oposto. O Flamengo é um time que tem obsessão pela iniciativa. O Flamengo gosta de ficar com a bola e ele ditar o ritmo do jogo. Por isso, exatamente por isso, que muda não jogar o Willian Arão e jogar o Gustavo Henrique, que vai ser o substituto caso o Arão não tenha condição de jogo. O Gustavo Henrique não tem a mesma movimentação do Willian Arão, ele não tem a mesma qualidade técnica do Willian Arão e ele não tem nem o mesmo cacoete do Willian Arão. O Gustavo Henrique é um zagueiro-zagueiro. Então daqui a pouco ele fica na sobra, sai o Caio pro combate, Felipe Luiz fecha na saída de bola. E sem a bola, bom, aí eu vou começar a colocar o Inter nesse papo, nessa conversa. Porque sem a bola, pra mim, a presença do Gustavo Henrique, ela não é boa pro Inter não. Eu vejo muito o Colorado dizendo assim, poxa, se o Willian Arão não jogar, que bom pro Inter. Eu não vou por esse lado, não. O Inter é o time, pra quem não sabe, que mais faz gols de cabeça no Campeonato Brasileiro. O Inter é o time com o melhor jogo aéreo de bola parada no Campeonato Brasileiro, os números mostram isso. E o Gustavo Henrique, embora tenha falhado muito pelo Flamengo esse ano, ele tem um controle de bola aérea melhor que o controle do Willian Arão, que é um volante de origem. O Gustavo Henrique tem 1,95m de altura, é zagueiro do Santos. Santos fazia dupla com o Santos em 2019, ou uma dupla no Santos em 2019, com o Lucas Veríssimo, que agora recentemente saiu também. No Flamengo, é bem verdade que esse ano foi um moedor de carne. O Gustavo Henrique não deu certo, o Léo Pereira não deu certo, e o Sene meio que encontrou na reta final a posição pro Willian Arão jogando mais recuado, iniciando o seu meio campo com Gerson e com Diego. Bom, onde é que entra o Inter nessa história? O Inter entra na história a partir do momento em que o Inter é um time que explora, e muito, essa jogada de bola parada da bola aérea. A bola aérea do Inter é muito forte. Entrando o Gustavo Henrique é uma opção a menos que o Inter pode explorar. E o Inter deve entrar com esse time aí, que tá entrando na tela nesse momento. O Lomba no gol. Na direita, o Rodinei. O Inter vai pagar pro Flamengo um milhão de reais que tá estabelecido em contrato, vai jogar com o Rodinei. Lucas Ribeiro. O Vitor Cuesta tá suspenso e tem a dúvida entre Zé Gabriel e Pedro Henrique. O Zé Gabriel mais pra saída de bola, o Pedro Henrique mais firme. Só que ao mesmo tempo em que é mais firme, o Pedro Henrique tem menos rodagem, menos minutagem. Isso pode pesar contra ele, não sei, numa boa, não sei quem o Abel vai escolher. Moisés pela esquerda e do meio pra frente é aquilo que o Inter tem de melhor já há algum tempo, né? Claro, tem a lesão do Guerreiro, a lesão do Bosquilha e tal, mas é isso que o Inter tem há muito tempo. Rodrigo Dourado. Qual é o modelo de jogo que o Inter gosta? O Inter é um time moldado ou marcado, pelo menos nesses últimos jogos da era Belbraga, por pressionar no começo, por adiantar as linhas, por marcar, por pressionar realmente o adversário e tentar fazer o gol cedo, pra depois jogar onde o Inter se dá melhor, que é baixando as suas linhas, que é levando o seu time lá pra trás, chamando o adversário, por quê? Pra ter campo pro contra-ataque. Isso é arriscado? Isso é tremendamente arriscado. Porque uma coisa é você entregar a bola pro Vasco. E aí fica o Bruno Gomes jogando no Carlinhos, o Carlinhos volta no Léo Gil e o Vasco não sai do lugar. Outra coisa é fazer isso contra o Bragantino, como o Inter fez e sofreu grandes dificuldades. E o Bragantino também não tem a qualidade do Flamengo, e o Bordes tenha empatado. O Inter quase empatou com o Bragantino, porque o Loma precisou no final fazer uma defesa fantástica. Com o Claudinho voltando, com o Raul conduzindo, o Bragantino impôs dificuldade ao Inter naquela reta final. Em alguns jogos isso funciona, em outros o Inter passa por tremendas dificuldades. É arriscado chamar o Flamengo, porque se o Flamengo for pro teu campo, ele vai com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, com o Gabigol, com o Bruno Henrique. É muito diferente de chamar o Vasco com o Bruno Gomes, Carlinhos, Léo Gil e companhia. Ao mesmo tempo, em que é difícil e é quase um suicídio, o Inter querer fazer uma trocação com o Flamengo. O Inter não tem peça pra isso. Não vai o Praxedes fazer a trocação com o Arrascaeta, não tem condições. Não vai o Yuri Alberto, por melhor que ele seja, jogar sozinho contra os dois zagueiros sem aproximação. O Caio Vidal, embora mais rápido, vai ter muita dificuldade com o Felipe Luiz. Não é o ideal. Exceção feita, talvez, ao Patrick pra cima do Isla, esse pode ser. Por ali pode explorar. Mas a ideia do Inter, o norte do jogo do Inter, começa pressionando, se fizer um gol cedo, lucro, excelente e depois volta. Depois fecha suas linhas, fecha a casinha, protege a área e tenta o contra-ataque. Caio Vidal pela direita, Patrick pela esquerda, Edenilson na infiltração e Yuri Alberto na movimentação. Essa, pra mim, é a chave do jogo do Inter. O Inter não tem condições técnicas de fazer uma trocação com o Flamengo. Não dá. Ele vai esperar o Flamengo, ele vai atrair o Flamengo e, quando ele recuperar a bola, ele precisa, como uma flecha, buscar um contra-ataque em uma jogada rápida. Como? As costas dos dois volantes do Flamengo. Pra mim, pelo menos, essa é a chave. Se o Yuri Alberto, que é um bom atacante, mas não é um pivô, se ele conseguir sair da área e jogar nas costas do Gerson e nas costas do Diego, que não são... O Gerson até é mais do que o Diego, mas o Diego não é um grande marcador, se o Yuri Alberto conseguir voltar e receber essa bola nas costas do Diego, ele pega a zaga do Flamengo de frente. E aí, o Yuri Alberto pegando, especialmente o Gustavo Henrique, que é mais durão, de frente, aí o Inter tem uma vantagem. Aí ele pode forçar, por exemplo, um tabelamento com o Caio Vidal, que é muito menos jogador do que o Felipe Luiz, incomparável, mas é mais rápido. Se tem um movimento do jogo e o Caio Vidal pode ter vantagem pra cima do Felipe Luiz, é na velocidade. Se o Inter conseguir encaixar essa bola, ele vai ter campo, ele vai ter espaço pra que a velocidade possa ser usada a favor dele internacional. No mais, é o Patrick partindo pra cima na base do corpo, na base da truculência, entre aspas, mas indo pra cima, ganhando jardas, ganhando terreno, pra cima do Isla, e o Eden Wilson tentando fazer aquela infiltração às costas do Gerson ou às costas do Diego sem deixar as suas costas desguarnecidas. Porque se o Eden Wilson vai e não volta, o Dourado fica sozinho com uma rascaeta, com Everton Ribeiro, com o Gabigol que volta, e aí a coisa fica realmente complicada. É um duelo de xadrez, tá? É um jogo de muitos detalhes. Eu tô projetando aqui cenários, eu tô projetando acontecimentos com base naquilo que eu acho que vai ser o jogo que pra mim, sinceramente, é fácil de projetar em termos de cenário, tá? O Flamengo é um time que gosta de ter a bola, gosta de comandar, gosta do controle da bola. O Inter é um time que não se importa de não ter a bola. Ele até prefere deixar a bola com o adversário e ele ficar espreita, fechando a casinha e partindo em contra-ataque. Pra mim, o cenário do jogo é esse. E aí o Inter vai tentar, claro, ser perigoso nesse contra-ataque pra tentar matar o jogo. E aí, se o Inter conseguir matar o jogo, ele mata o campeonato porque a vitória dá o título antecipado ao Internacional. Um empate ou vitória do Flamengo levam a decisão do campeonato pra última rodada quando o Flamengo pega o São Paulo em São Paulo e o Inter recebe o Corinthians em Porto Alegre. Se você gostou do vídeo chegou até aqui achou legal não custa nada duas coisas. Primeira deixar o like no vídeo aqui embaixo aquele joinha famoso e a segunda coisa e tão importante quanto inscrever-se. Tá abrindo uma arte aqui embaixo você clica em inscrever-se e chega junto pra gente acompanhar mais análises aqui do futebol. Tá certo? Valeu!